Imagine que a sua mente é como um jardim. Para ter um jardim bonito, precisamos plantar boas sementes e remover as ervas daninhas. Da mesma forma, para ter sucesso, precisamos alimentar pensamentos positivos e eliminar os negativos. Hoje vamos aprender como fazer isso passo a passo. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou te passar os 10 passos para fazer uma lavagem cerebral em si mesmo. Arrancando as ervas daninhas para você ter muito sucesso. E eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Vamos lá. Passo 1. Identificar os pensamentos negativos. Primeiro precisamos reconhecer os pensamentos negativos que aparecem em nossa mente. Eles podem ser frases como Eu não consigo, isso é muito difícil, eu não sou boa o bastante. Sempre que um pensamento assim surgir, pare e perceba esse pensamento. Diga para si mesmo. Nossa, a minha mente está dizendo que eu não sou capaz de fazer isso. Uau! Se você puder, anote esse pensamento em um papel. Isso ajuda a tirar esses pensamentos da sua cabeça e colocá-los em um lugar onde você possa ver claramente. Depois nós vamos para o passo número 2. Desafiar os pensamentos negativos. Agora que você tem esses pensamentos negativos já identificados, é hora de desafiá-los. Pergunte-se, isso é realmente verdade? Existe alguma evidência, alguma prova de que isso é mesmo verdade? Muitas vezes você vai perceber que esses pensamentos são apenas suposições ou medos e não realmente fatos. Você vai olhar para esses pensamentos de uma maneira mais realista. O passo 3 é substituir os pensamentos negativos por positivos. Substituir um pensamento negativo por um positivo é como plantar uma nova semente no seu jardim. Por exemplo, se você escreveu, eu não consigo, substitua por, eu sou capaz de aprender e eu consigo crescer. Faça isso para cada pensamento negativo que você perceber. Mas apenas fazer isso é o suficiente? Não. Pense comigo. Você arrancar o mato e as ervas daninhas de um jardim ou de um vaso de planta, é algo que basta fazer uma única vez na vida e aí eles nunca mais brotam. Não. Não é bem assim. Se você não cuidar do jardim, se você não cuidar do vaso de planta, o mato volta. Então nós vamos para o passo 4, que é repetir os pensamentos positivos quantas vezes for necessário. Para ter um lindo jardim, é preciso cuidar. E esse cuidado é para sempre. É necessário nutrir as novas sementes e cuidar para que a erva daninha não volte. Faça as suas afirmações positivas todos os dias. Você pode até escrever afirmações positivas em um caderno. Ou você pode falar em voz alta. Ou você pode escrever post-its e colocar em lugares em que você costuma ver. Ou você pode falar essas afirmações em voz alta. Ou você pode simplesmente ir mentalizando essas afirmações ao longo do dia. Faça o que você achar melhor. Pode ser de manhã, antes de começar o dia. Ou à noite, antes de dormir. Ou mesmo durante o dia, sempre que você se lembrar. A repetição constante ajuda a reprogramar a sua mente. Fazendo com que esses pensamentos positivos se tornem parte natural do seu dia a dia e de quem você é. Depois vamos para o passo 5, que é visualizar o sucesso. Todos os dias imagine-se alcançando seus objetivos. Veja, veja a si mesmo como uma pessoa bem sucedida, feliz, realizada. Sinta a alegria, o orgulho, a tranquilidade de ter conseguido o que você quer. A visualização ajuda a mente a acreditar que isso é possível, criando um caminho mais claro para o sucesso. O passo 6 é praticar a gratidão. Todos os dias pense em pelo menos 3 coisas pelas quais você é grato. Pode ser algo simples, como ter um lugar para morar, ter comida para comer, ter um amigo que você gosta. A gratidão ajuda a focar nas coisas boas da vida, afastando os pensamentos negativos. Quanto mais gratidão você sente pelas coisas que você já tem, mais você se fortalece para buscar as coisas que você ainda não tem. O passo 7 é evitar influências negativas. Afaste-se de pessoas e situações que alimentam seus pensamentos negativos. Se você tem um amigo que sempre reclama ou que critica tudo, tente passar menos tempo com ele. Cerque-se de pessoas que te apoiam e que te incentivam. O passo 8 é cuidar do corpo. Um corpo saudável ajuda a ter uma mente saudável. Faça exercícios regularmente. Coma alimentos nutritivos. E durma bem. Quando cuidamos do nosso corpo, nós nos sentimos melhor e somos mais fortes para enfrentar os desafios. O passo 9 é aprender continuamente. Busque sempre aprender coisas novas. Leia livros. Assista a vídeos que te ensinem algo de útil. Participe de cursos. Assista palestras. Quanto mais você aprende, mais confiante e preparado você se sente para alcançar o sucesso. E o passo 10 é persistir e não desistir. Lembre-se que mudar os seus pensamentos e alcançar o sucesso é um processo contínuo. Haverá dias difíceis. Mas não desista. Cada passo, mesmo pequeno, é um avanço na direção aos seus objetivos. Seguindo esses passos, você vai fazer uma lavagem cerebral em si mesmo, removendo pensamentos negativos e plantando pensamentos positivos. Com o tempo, você vai ver como a sua mente se torna mais forte, mais confiante e mais preparada para alcançar o sucesso. Continue se esforçando, acreditando em si mesmo e visualizando os seus sonhos. E o sucesso virá. Eu te prometo. Aqui no canal eu tenho outros vídeos para você atrair a realidade que você deseja. Assista a mais vídeos, porque vale muito a pena. Vou deixar aqui a indicação de uma playlist, uma lista grátis para você clicar e aproveitar. Até.